Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula interativa da disciplina Composto Mercadológico. Contamos aqui com a nobre presença da professora Adriana Goulart. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite aos nossos alunos que estão aqui presentes. O nosso intuito é proporcionar uma noite agradável e transformar a informação em conhecimento efetivo. Obrigada. Isso aí, então. Quero agradecer em nome da coordenação o seu aceite para ministrar esses dois encontros aí para essa disciplina fantástica para os alunos caloros do curso de marketing. Já temos uma boa audiência. Vamos dar um oizinho aqui aqui no chat também. Vamos dar um alô aqui para o Wagner, para a Pathy, Tawane, Lisier, Juliana, Carol, Estefane, Flávio. Muito bem. O pessoal chegando. Amanda, pode falar ali a cidade de onde você está falando. Até para a gente entender um pouquinho aí do nosso contexto, até onde a gente está chegando aqui com o nosso curso de marketing. E também até para a professora que possa direcionar alguns exemplos, né, professor? Vai ser bem bacana. O Júnior já está falando ali. Maceió. Lugar fantástico. Olha lá. Amanda é de Betim, Minas Gerais. Muito legal. Poços de Caldas. Muito legal. Amanda de Curitiba. Então, enquanto o pessoal está chegando, ainda mais uns minutinhos, né? Se fosse no presencial, é aqueles minutinhos que o pessoal está entrando na sala. Aqui também. Então, a gente aproveita esses instantes iniciais, sem tomar muito tempo da professora, para dar aqueles recadinhos paroquiais, né? Então, para os alunos do curso de marketing, neste ano nós teremos aí o ENAG ali em novembro, tá bom? É importante ressaltar aí, para que você receba alguns comunicados, você deve acessar ali a sala oportunidade de ampliação da formação. Então, se você possui essa sala no seu universo, significa que você está pré-selecionado para essa prova do ENAG que acontece lá em novembro, tá bom? Por que pré-selecionado? Essa listagem oficial dos alunos que irão realizar o ENAG de 2022 será divulgada apenas em julho, tá bom? E é organizada pelo MEC. Então, a instituição, ela não tem qualquer autonomia com relação a esse percentual dos alunos que fazem o ENAG, quais são os alunos que estarão relacionados para essa prova. Existe um percentual que o MEC faz esse cálculo e a instituição precisa inscrever esses alunos. Então, nem todo aluno do curso de marketing faz, tá bom? Mas a grande maioria. Então, pode ser que você não tenha essa sala, então, fica tranquilo, provavelmente você não fará essa prova do ENAG, mas se você tiver ali no seu Univirtus a oportunidade de ampliação da formação, fique ligado ali nos avisos, tá? A gente não vai se estender muito agora, porque não é o momento, né? Mas nós teremos vários encontros aí para explicar melhor um pouquinho com relação ao ENAG, o que é a importância e quais são as obrigações do aluno perante o MEC, se não fica inadimplente com o MEC, beleza? Não com a instituição. Então, tá. Quem mais chegou ali, olha lá, tem a Helena, João Pessoa. Muito bem. Lembrando que, pessoal, essas aulas de revisão de conteúdo, elas sempre ficam disponíveis ali para vocês, então, conforme vocês vão interagindo, tem aluno que vai chegando depois, ele pode acessar o link, pode rever esse conteúdo, todas as aulas extras, né? Ao longo aí do curso, elas ficarão registradas ali para que você possa complementar seu estudo sem problema algum. Sem mais delongas, professora, fique à vontade. Pessoal, a aula de revisão, né? Essa aula interativa, o intuito é que vocês interajam mesmo, né? Então, a prioridade nós vamos dar aqui para os alunos do chat, quem questionar, fazer qualquer comentário. Então, a gente vai interrompendo a professora, pede licença, faz o questionamento e volta. Enquanto não tiver questionamentos ali pelo chat, a professora vai ministrando a revisão do conteúdo, né? Trazendo outros exemplos bem bacanas, que a gente já estava dando uma olhadinha aqui nos slides. Mas, surgindo qualquer dúvida, eu retorno aqui e a gente faz a mediação. Combinado? Combinado. Professora? Agora sim, teu áudio estava... Tá tudo certo. Fica à vontade, tá, professora? Muito obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês essa noite. Professor, muito obrigada. Eu liguei dois equipamentos aqui, ainda que a gente tenha o professor me dando suporte, que a gente não aguenta. É tão bom participar de uma aula interativa. E tem aqui a galera do Rio Grande do Sul. Daí, de repente, tem o pessoal de João Pessoa, né? A Helena. E essa diversidade é incrível. Olha, tem muito a ver com o nosso encontro hoje, né? A gente vai falar de composto de marketing. Então, bora lá. Eu sou uma entusiasta do marketing. Gosto demais. E a gente vive e respira isso. E vocês que estão agora iniciando essa trajetória de entender o marketing como um todo, a gente vive, a gente respira. Todo mundo nós somos impactados, né? Até da forma tradicional, antes não era perguntado, né? Se você queria receber alguma comunicação, por exemplo, de propaganda de um produto-serviço. Esse é um conceito, né? Uma fala para um outro momento, mas para vocês perceberem que a nível que nós chegamos na evolução, que as empresas devem nos perguntar, né? Se a gente quer receber informações de um determinado produto. Mas bora lá. Vamos iniciar. Eu gosto muito de fragmentar, né? As palavras para que a gente realmente ganhe profundidade nos conceitos. Então, eu falei, poxa, vamos falar do que é composto. Quando a gente fala o que é composto, e às vezes a pergunta mais simples, nos dá uma enorme dificuldade de entrar ou apresentar uma definição. Então, se a gente for analisar, composto é aquilo que está contido. Aquilo que age, guardem muito bem essa palavra do agir. Poxa, então se composto significa agir, o que será o marketing, né? O marketing é a capacidade, a maior parte dos nossos autores e pesquisadores, e quem faz pesquisa nesse contexto, fala que é a nossa capacidade de satisfazer a necessidade do indivíduo. E, além disso, obviamente, já... Né? Eventos aí, seja, vendas. Então, se fosse de uma forma muito rasa e rápida, e alguém perguntasse para vocês o que é marketing, a capacidade de vender algo e ainda trazer para a empresa, para uma pessoa, para um CNPJ, enfim, né? Para o contexto que estiver fazendo aí essa mediação. Então, a gente entende que composto de marketing é todos os elementos, todas as ferramentas que são capazes de desenvolver, realizar, né? Chancelar um produto ou um serviço através de uma venda e ainda trazer lucro para um determinado contexto. Fácil? Até, sim, né? A gente vai ver a evolução disso exatamente nesse momento. Olha que engraçado, eu trouxe aqui algumas figurinhas para vocês, né? De a gente ver ali uma marcação na parede, né? Momentos históricos. Eu gosto muito de olhar pelo retrovisor e eu costumo falar que quando a gente tem conhecimento de causa e profundidade e a gente se conecta com os conceitos atuais e nós desenvolvemos a capacidade de relacionarmos isto na linha do tempo da sociedade, a gente ganha um envolvimento muito maior. Quando a gente vai responder uma pergunta, quando a gente vai participar de uma prova, quando vocês vão fazer uma apresentação ou até uma oportunidade aí no trabalho de vocês, uma reunião e você consegue apresentar elementos históricos, isso acaba te dando uma qualificação muito maior. Então, a nossa aula, ela ganha algumas nuances, né? De história, para que você tenha propriedade da informação. E quando a gente começar a falar de disrupção ou de novos fatores da composição do quarto texto, por exemplo, diante dos desafios contemporâneos, você consegue facilmente transformar tudo isso numa capacidade de análise crítica. Então, vocês, como alunos novos agora do marketing, estão convidados a terem essa inquietação, né? Serem provocados a questionar, olhar um pouquinho do que aconteceu e qual foi o motor que provocou todos esses acontecimentos, até porque agora, nesse momento, a gente vai falar sobre o processo de evolução. O processo de mudança do marketing, ele não só atua, não só se transformou em si, mas ele acabou impactando por completo a forma da gente consumir, da gente viver, a sociedade do consumo como um todo. Então, olha só, esses personagens bacaninhas que estão aqui, se a gente for dar um exemplo, a gente observa que lá nos primórdios, né, existia um indivíduo, um homem que saía à caça, ele encontrava ali o seu alimento e daí, num determinado momento, esse alimento tinha aí uma certa quantidade, acima até da sua própria necessidade. Vamos imaginar, pessoal, ele olhou para o lado, ele viu um coleguinha ali, né, no seu espaço, na sua caverna ou qualquer lugar, né, na sua comunidade e falou, poxa, sobrou da minha caça e eu sei que vai estragar. E mais, eu olhei que a minha caça é diferente do que você tem aí no teu quintal. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos trocar? E a gente começa a perceber, nesse movimento, um elemento que a gente pode chamar de troca, troca de excedentes até, né, então eu tenho algo, você tem outro algo que me interessa e eu gostaria de ter essa experiência, então a gente vai trocar. Quando a gente começa a analisar esses primeiros sinais, a gente começa a entender aqui para vocês alguns conceitos, não somente da palavra troca, mas do escândalo, que significa a mesma coisa, a gente precisa alinhar. Então, nesse momento, o que a gente acabou de aprender? Que a troca de algo também é chancelada, também pode ser elencada, como a capacidade de você realizar um escambo, que a troca ou uma permuta. E esse processo, naquela época que a gente acabou de visualizar aqui, através, né, desses indivíduos, num outro contexto histórico, a gente vê que ele acontecia de forma muito automática, através de uma necessidade específica. Como eu falei da caça, a gente já entende que essa necessidade específica era da sobrevivência, né, então não existia um valor, uma profundidade, um porquê da causa ou do efeito do processo. Eu tinha vontade, eu tinha uma necessidade, você tinha outra, a gente trocava, tudo bem. Não existia uma lógica desse percurso até então, mas nós somos capazes de perceber que houve ali um movimento de troca, a gente percebe isso no mercado contemporâneo hoje, através de outras tratativas. E daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Ok, a gente passou a desenhar esse momento de evolução, a gente acabou de chancelar o que era uma troca, como ela acontecia. O tempo passou, vocês estão observando aí um reloginho, né, tic-tac, tic-tac, o tempo passou e a gente começa a perceber outras ações. Então, já não mais contemplava somente a troca. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, esse percurso de transformação. Essa troca, ela começou a ganhar algumas observações, algumas percepções de igualdade. Em que sentido? Digamos que, né, eu pegue alguém aqui do chat, ó, Adriana Lima, que acabou de dar boa noite, e fala, Adri, né, eu e a minha chará naquele tempo. Fala, Adri, olha, eu tenho um quilo de imó, e eu gostaria muito de fazer uma permuta, um escampo, uma troca com você. E a Adri Lima, me oferece três bananas. Poxa, ainda que eu não tivesse as bananas e algo diferente a uma troca, eu começo a perceber um desequilíbrio nessa troca, uma desvantagem. Eu estou falando da evolução, né, dessas práticas mercadológicas. Poxa, é uma confusão, né, um desgaste de relação, né, eu já não entro em concordância com a Adri, então eu teria que dar quantas bananas para ter equivalência a mil quilos de imó, né? Ainda que a banana seja cara hoje, né, Adri? Mas ok. Aí começam algumas dificuldades mercadológicas. E daí surge a moeda, o valor. Então a gente vai começar a categorizar, a atribuir valores a um quilo de imó da Adri Bular e três bananas da Adri Lima. E ok, aí a gente vai visualizar, obviamente, que um quilo de imó custa muito mais do que três bananas. E a nossa relação de troca, ela ganha novos contornos, né, novos elementos. A gente começa a colocar regras, né, e algumas diretrizes para isso acontecer de forma tranquila, né, sem que a gente tenha aí um desgaste mercadológico. Vamos conseguir, né, ampliando esses elementos e trazendo eles, ainda que a gente esteja falando com um olhar, sempre analisando o passado, a gente começa a perceber o que dentro dessa linha do tempo de fato foi acontecendo e impactando o mercado do que a gente está hoje inserido. E quando surge a moeda, surge outro elemento. Oiê! Desculpa te interromper, mas olha que bacana a interação aqui da Juliana, que ela já trouxe para um contexto atual, tá? Ela diz assim, hoje vejo muito isso acontecer com os influenciadores digitais que fazem essa troca de produtos por divulgação, né? Ju, Juliana, eu posso chamar de Ju. Perfeito. Guarda a fala, professor, me ajuda? Juliana, retoma comigo a sua contribuição. Um dos nossos momentos, quando a gente está falando de evolução, é justamente sobre a influência, no quesito daí dos quatro P's, de que os influenciadores agora são elementos, são indivíduos que atuam na promoção, né? Antigamente a gente falava de promoção de marca, ela acontecia com outro viés, de uma outra forma, a gente vai trazer esses elementos. Só que hoje não mais, é justamente o que a Juliana falou. Os influenciadores, eles fazem parte hoje dos quatro P's, a gente vai falar, só que a administração, a gestão, o marketing internacional, não falava sobre isso. E a gente vai falar sobre essa disrupção dentro dessa evolução. Ótimo, né? Eu convidei para vocês começarem a pensar e colocar esses alimentos dentro da atualidade e a Ju, já de forma muito assertiva, fez uma contribuição bem bacana. Obrigada. Vamos lá. Voltando, né, um pouquinho, dentro do marketing reativo e marketing proativo, dentro, perdão, dessa régua, a gente vê, eu voltei um pouquinho para a gente não perder a lógica, a gente vê, então, essas práticas diferentes da evolução. Daí isso, hoje a moeda, para deixar tudo bacana, e daí a gente percebe no mercado um outro sujeito, que é o vendedor, o vendedor que trabalhava frente a uma produção específica, e ele tinha somente o grande desafio de vender aquela quantidade X. Então, eu produzi aqui 50 sapatos, eu saí de porta em porta, vendo 50 sapatos e pronto. Ok. Então, eu fazia aquilo que... Ele era padronizado. Novamente, não existia um porquê, não existia uma causa. Só que as coisas foram acontecendo, vocês podem observar que o desenho de um alvo no coração, ocorreu um movimento onde o meu coração, o seu coração, as nossas necessidades, as nossas percepções, elas começam a ser elementos de estudo e de importância. O que será que o professor Aquiles, que está aqui com a gente, de repente, percebe de importante o que ele qualifica como importante na produção desse mesmo sapato, que antes ele era padronizado, de uma única forma, só não dava numeração e não tinha nada de diferente. Eu vou antecipar até um fato atual hoje, se nós entrarmos no site da Adidas ou da Nike, a gente consegue ter a experiência, com uma alta tecnologia, de ter um produto personalizado que vai fazer o meu coração bater mais forte, da cor que eu quero, com um contínuo brilhante exatamente no local que eu acho bacana que quando eu der uma caçada ele vai aparecer. Então, esses pequenos detalhes dentro da evolução do marketing a gente começa a perceber e eles começam a ser, se não talvez, um elemento de maior sucesso ou aquela chavinha que a gente vira e fala cara, é que esse é o modo pelo qual eu vou conseguir realizar uma venda ou que o percurso dessa venda através de todo um planejamento de marketing eu vou ter assertividade e vou ter lucro e a minha comunicação, né? Ela vai alcançar o alvo ou a necessidade do cliente. Então, eu saio de um viés de uma produção em massa padronizada e eu começo a perguntar o que te faz feliz? Qual é a memória que eu consigo gerar dentro do teu percurso de experiência do meu produto do meu serviço? Dentro dessa minha preocupação de alcançar o coração de um público-alvo enquanto estratégia o marketing apresenta duas formas até esse momento, né? O marketing reativo e o marketing pro-tivo e eu vou dizer de forma antecipada poxa, professora Adriana qual é o melhor? Não existe, né? Eu acho que é muito bacana dentro do contexto do produto do serviço do mercado e do objetivo que eles ganhem que eles somem energia de acordo com as suas primícias então, assim de acordo com o que eu vou entregar com essa minha percepção do meu alvo ou da forma pela qual eu vou conduzir eu uso um pouco de cada o que eu acho certamente que nós não podemos é ficar ou agir de forma olhando somente para um tipo de estratégia o mercado já não comporta mais um absolutismo estratégico o que serve exatamente nesse momento amanhã pode ter total insignificância porque alguém no mercado desenvolveu um processo de venda muito mais interessante e que vai alcançar com muito mais assertividade um determinado público então isso é muito interessante ao mesmo tempo que a gente está tratando de teoria nós fazemos parte desse contexto de tic tac da linha do tempo e daqui a pouco nós vamos estar fazendo parte de um processo de uma geração que vai estar questionando a forma pela qual a gente está agindo hoje isso é muito interessante então a gente não somente está tratando o que aconteceu das mudanças nós estamos inseridos nesse contexto de mudança também porém nesse momento é interessante a gente conseguir definir e distinguir independente do que é melhor de acordo com a necessidade o marketing perdão pro ativo do marketing reativo então primeiramente a gente vai falar aí do pro ativo então quando a gente fala de pro atividade a gente já entende dentro do trabalho da gente que é uma pessoa que tem a capacidade de fazer algo sem esperar que alguém fala faça e dentro do marketing pro ativo a gente também vai pegar esse gancho para que a gente entenda muito bem essa teoria vocês estão vendo ali um triângulo deitadinho mas é uma ilustração que eu fiz entendo que é o play ou seja eu vou apertar o play agora eu vou fazer a coisa acontecer vou fazer o rodar e quais são as características desse marketing pro ativo alguns deles que eu coloquei para vocês como insumos e recursos já adquiridos é que se eu vou ter uma ideia eu estou me antecipando a uma necessidade que muitas vezes o cliente nem percebe que ele tem eu estou me antecipando a desenvolver um produto ou um serviço que o meu concorrente ainda não fez eu consigo visualizar no mercado uma necessidade uma tendência de necessidade eu consigo agir preditivamente ou pela minha capacidade de expertise de analisar o mercado ou através realmente da tecnologia preditiva nós temos aí por exemplo o marketing de rastreabilidade o marketing digital e dentro da rastreabilidade a gente tem o pixel o pixel é um carinha virtual amiguinho do algoritmo que consegue acompanhar quais são as preferências por exemplo do professor Rafael que está com a gente dentro desse ambiente de compra então preditivamente a gente consegue agir em oferta desenvolvimento de produto ou de serviço daquilo que o Rafael mais gosta então eu estou alimentando o meu marketing prótivo eu estou me antecipando mas eu tenho um olhar muito em tendências de um movimento de tendência recentemente a gente teve uma pesquisa uma apresentação de um artigo no cenário pandêmico ou pós-pandêmico eu acho legal a gente falar sobre isso enquanto muitas empresas estavam arrancando os cabelos vou dizer assim fechando suas portas indo a falência outras empresas através do marketing prótivo dessa capacidade de visualizar tendências começaram a identificar oportunidades de negócio não somente em novos formatos de negócios mas também uma remodelagem do produto dos insumos e com isso que eles já tinham vamos falar de uma coisa que a gente viu muito na televisão que são nos restaurantes se eu trabalhava através do contato com as minhas mesas com a minha estrutura e como eu deveria me comportar da forma proativa poxa existe uma tendência de disponibilização de ferramentas tecnológicas de novos recursos muitos acharam que até fosse passar de forma rápida não passaram mas é para aqueles que conseguiram visualizar eles automaticamente rapidamente mudaram completamente a posição de entrega do seu produto ou do seu serviço fazendo parcerias com novos entregadores reestruturando o seu processo de armazenagem e logística a forma pela qual antes tinha o pedidinho e tinha a figura do garçom para fazer o pedido desenvolver um aplicativo específico para aquele restaurante enfim estou dando um exemplo aqui da área gastronomônica em si quantos e quantos movimentos a gente visualizou por exemplo o caos pandêmico acabou impulsionando muitas coisas negativas a gente entende e reconhece isso mas tem uma galera que conseguiu visualizar no meio desse caos grandes oportunidades se reinventaram então me aproprio daquela inteligência que eu já possuo daquela energia eu sento com uma equipe e falo e agora o que a gente vai fazer com isso a gente entende que o mesmo caos ou desgaste ou uma ruptura acaba criando acabam criando novas necessidades são exatamente nessas vertentes na criação dessas necessidades que a gente pode ter um ganho gigante aí de um novo formato de negócio e o marketing está imbricado nessa nossa capacidade e daí nós temos o marketing reativo até coloquei um desenhinho ali bacana para vocês que é uma uma onda já ouviram falar na expressão assim a onda que estão surfando é a onda do momento é agora ou nunca mais porque a onda ela vem fica e depois ela se desmancha o marketing reativo é justamente isso ele não vai criar algo ele não vai desenvolver algo mas ele tem a capacidade de um estado de alerta vamos usar essa fala do movimento que está acontecendo com o mercado no sentido de que alguém já criou algo esse algo deu muito certo agora eu vou pegar os passos essa experiência esse termômetro que o mercado já deu que esse algo é muito legal eu vou fazer uma criação e vou colocar uma cerejinha rosa e vai ficar muito bacana e vai dar muito certo então alguém já gastou grana desenvolvendo uma tecnologia alguém já investiu em projeto em times para fazer uma criação e eu trouxe aqui uma frase bacaníssima que eu encontrei e achei bem interessante que ao mesmo tempo que eu perguntei qual que é o certo qual que é o errado qual que é o melhor e não tem mas ambos requerem muita atenção eu trouxe uma observação de uma atenção enquanto nós profissionais de marketing futuros profissionais de marketing até temos que estar atento diante de tudo que pode vir como na palavra oportunidade e a oportunidade tem que ser trabalhada do começo ao fim olha só que interessante eu não gosto muito de ler slide mas como é uma citação específica de um artigo é interessante que a gente tenha esse respeito pela contribuição que nos foi colocada aqui então acompanhem comigo aí galerinha a proliferação de canais digitais e demandas crescentes de clientes criaram uma tempestade perfeita para o marketing e equipes de apoio então eu separei na próxima tela a gente vai ter a continuação e uma outra análise então assim a gente viu a gente viveu a gente recebeu que o aumento de canais digital de conexão com a indústria hoje a gente não tem conexão somente com o cara que tem a loja tem conexão direta com o cara que está produzindo com o varejo com a indústria perdão acabei de falar o exemplo da Nike e da Adidas esses canais de aproximação eles são muito legais eu consigo por exemplo hoje não falar de uma empresa que não seja tão grande assim como esses grandes players que eu falei Nike e Adidas mas como uma empresa que poxa vem de sonhos sonho de comer e eles resolveram colocar e implementar alta tecnologia aplicativo atendimento rápido em menos de 3 minutos essa é a identidade e a promessa deles através da tecnologia mas se eles não tiveram a capacidade de manter e fazer essa entrega ao mesmo tempo que a oportunidade se tornou algo muito significativo para chancelar essa marca como muito boa no mercado olha isso é o que acontece atenção o grande número de pontos de contato que uma empresa acaba promovendo junto ao seu cliente através de produto ou serviço que os clientes podem usar para envolver uma marca ao longo da sua jornada que é o CILS que por sua ou seja eu terceirizei são vários pontos de contato que sem uma coordenação efetiva pode impactar negativamente na experiência do cliente ao mesmo tempo que eu consigo através de uma tecnologia proporcionar vários pontos eu falo que isso vai dar velocidade se eu não acompanho e se eu não coloco pessoas com experiência para realmente fazer essa entrega a oportunidade que foi me dada no mercado ela acabou de vir água abaixo porque eu não tive a capacidade de gerir então quando a gente visualiza dentro do mar de uma oportunidade ele tem que ter mais tria na sua gestão eu tenho que ter competência para fazer acontecer rodar e também manter não só mudar no meio do percurso mas manter aquela entrega eu me apropriei como identidade desse mecanismo que eu vou conseguir ter agilidade por exemplo num protocolo de atendimento de entrega de uma pizza porque logisticamente eu tenho vários pontos de parceiros que a minha pizza que eu faço vai chegar quentinha não vai chegar deformada não vai chegar amassada na sua casa mas se a minha estrutura tecnológica não estiver conectada efetivamente com todos esses pontos esses novos pontos de contato com o consumidor a minha tecnologia fica sem uma grana não tem valia nenhuma então tem que ter muito cuidado porque a gente fala eu vou atuar dessa forma né mas eu tenho força eu consigo sustentar isso durante todo o percurso de experiência do meu cliente interessante a gente começar a falar sobre isso e perceber isso enquanto consumidores vocês já devem ter tido essa experiência olha só voltando aqui para a linha do tempo então a gente falou do momento de produção a gente falou de sapato preto que o vendedor batia na porta o sapato era preto né a gente tem aí o Ford T que é um carro né a gente poderia fazer uma analogia também sobre isso a gente tem o momento da venda que o objetivo era só vender vender, vender, vender vender, produzir, vender aumentar aí os lucros mas a gente percebe a gente já viu uma mudança um movimento de entender quais são as nossas necessidades e aquilo que de repente teria um valor efetivo ou que eu conseguiria deixar na minha memória uma lembrança boa e quando eu tivesse aquela necessidade novamente eu falasse poxa eu lembro daquela marca ela causou em mim uma memória positiva uma emoção e quando a gente vê esses momentos acontecendo a gente pode entender que a gente vai construindo relações Oi professora deixa eu te interromper antes da gente passar para a próxima tela estou acompanhando o pessoal aqui do chat então tem alguns questionamentos bem bacana então vou passar agora que você conseguiu concluir ali o raciocínio anterior olha só o Wagner tem uma pergunta e gera uma reflexão bem bacana olha só ele pergunta assim pode-se dizer que uma das funções do marketing seria melhorar algo um produto um serviço já existente professor não falaria com o Martim ele tem como objetivo central a melhoria não está falando profe acho que está tendo um delay ali na imagem eu não vou olhar se não vou pensar o que você está falando aí então o objetivo central do marketing se a gente for falar teoricamente ele é a venda e a venda com o lucro ok mas quando a gente vai analisando essa evolução a gente consegue entender que a posição do marketing é melhorar o processo de experiência de compra de uma pessoa de um público-alvo daí sim então ela transita ela evolui perdão da posição somente de venda dentro dessa evolução dessa linha do tempo e ela entra como um elemento como ferramenta como um processo de melhoria de experiência então não visualize somente a venda a gente vai falar exatamente quem falou não sei ótima observação ele fala muito pontual no método de engajamento de relação e daí vem um outro grande desafio que é tornar isso duradouro a gente fala que não existe mais cliente fiel mas o marketing vem a melhorar a conectar a relação do meu consumidor do meu público-alvo que eu consiga apresentar e a gente vai falar proposta de valor o valor que eu consigo apresentar para o meu mercado e o mercado perceber e daí sim depois de toda essa construção de todas essas ações que eu tenho nessa estrada através das ações do marketing a gente vai dizer que a venda foi uma venda com sucesso até porque mesmo que eu tenha por exemplo vou aproveitar a contribuição do nosso aluno de fato efetivado uma venda a gente fala em processo de melhoria o processo do marketing acabou não acabou ele tem pós vendas e o marketing tem um trabalho gigante de conseguir reter de manter o nível de qualidade a gente fala por exemplo se o produto foi com um defeito na minha capacidade de tempo de dar solução para esse problema e o problema pode acontecer a gente trabalha de análise de risco e quanto menos problema o mais efetivo você for nessa rota de experiência do teu cliente melhor vai ser mas se ela acontecer e todos nós estamos correndo esse risco eu tenho que ser muito rápido muito eficiente para dar essa solução e daí sim nós podemos dizer que o marketing ele entra com um elemento de melhoria de processo e melhoria contínua e volutiva mas se rapidamente para dizer a sua definição inicial é a lenda para o lucro mas a gente viu que com o tempo eu preciso eu me aproprio do marketing como um com viés muito maior ele não está só imbricado com a finalidade fim de um produto ou serviço pelo qual ele foi produzido vou dar um exemplo para vocês que na sequência talvez a gente falaria mas eu achei muito oportuno e é bacana para que você entenda para você que fez a pergunta eu não lembro o nome do nosso aluno o Wagner eu sou uma consumidora de café e o meu tempo é corrido e eu vou comprar uma máquina de café o que eu estou procurando uma máquina de café mas o que o marketing faz com esse produto em relação a experiência a contribuição a melhoria que você utilizou e agora você vai entender para que eu compre a máquina de café A ou a máquina de café B e a gente começa a perceber outros elementos que o time de marketing dentro dos 4Ps como por exemplo o produto que a gente já vai chegar lá que o design que a cor que quando eu pego a minha mão fica confortável esses detalhes hoje a gente vê pô eu sou da época do café de saco de coar hoje a gente vê cafeteiras que são lindas são muito bacanas e isso nos atrai e elas vão fazer a mesma entrega então o marketing vai se apropriando dos 4Ps e a gente vai falar disso um pouquinho mas eu vou pegar o gancho do produto ele começa a potencializar a minha experiência estrategicamente através de como eu consigo estrategicamente fazer isso para que eu consiga atrair uma necessidade de repente que você não tem ou potencializar a tua atenção para o meu produto e não do meu concorrente e daí pessoal eu digo que não há limite para isso e isso torna bastante interessante vocês terem escolhido serem profissionais aí da área de marketing eu não sei se eu respondi caso não por favor se muito à vontade para eu sei que o professor Rafael Moroz adorou o exemplo da professora ele é um amante do café então com certeza coube muito bem aproveitando também professora com relação ao slide anterior né a Juliana ela diz o seguinte então proativo é algo que ainda não tem algo diferente no mercado e reativo algo que eu vou melhorar que já tenha no mercado seria isso? ele a primeira parte é ok tá a segunda parte eu não não falaria que é exatamente isso porque no reativo eu não estou só melhorando foi isso que ela falou mas eu estou atento a uma tendência uma tendência não significa que alguém já fez significa que ela está por vir né então ela tem o viés que você apontou assim mas por exemplo poxa vida eu vou pegar a pandemia de volta tá a pandemia ela sinalizou por exemplo um consumo extremo de comida delivery né e de acordo com esse movimento eu reagi tive a capacidade de reação estratégica de oportunidade de que eu poderia por exemplo desenvolver uma frota de entregadores através de bicicleta elétrica né ágeis né e daí vamos falar de segurança né tem algumas coisas aí pra gente analisar mas enfim eu consegui ver que uma ação um acontecimento do mercado ele abriu uma oportunidade eu reagi a um acontecimento isso também então não necessariamente algo que já existe mas eu estou muito a tempo a tendências né algo que está por acontecer e como eu falei pra que você entenda isso eu consigo esclarecer a tua dúvida é o caos né as necessidades é os desafios as dores não somente a tecnologia todas as coisas boas ou ruins elas acabam gerando uma oportunidade e a gente vê que tem pessoas ligadaças nisso com uma capacidade de enxergar isso deve ter uma história eu não lembro bem talvez o professor aqui diz o professor Rafael lembre de um vendedor de sapato no deserto que não fazia sentido nenhum que o cara foi convidado pra vender sapato no deserto o cara falou pô eu não vou como é que eu vou vender sapato no deserto uma coisa assim procurem procurem essa historinha e contrapartida o outro vendedor né que está inserido no contexto de Marte enxergou porque a oportunidade e foi lá e criou essa oportunidade de acordo com o contexto que não existia então espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida é isso coloca um joinha aí pra gente se não foi a gente retoma com outra com outro exemplo né é isso exatamente então o Wagner também já agradeceu aqui a sua resposta anterior né a Flávia acabou de chegar perguntou se a aula fica salva fica salva tá todas as aulas extras vocês têm acesso ali pra estudo na sequência então pode fazer ali como o Wagner como a Juliana encaminhe seus questionamentos que a professora vai respondendo aqui pra gente tá bom gente vamos dar a sequência ali nos nossos slides então bora professor eu acabei de olhar o meu coração tá batendo mais forte é isso mesmo já se passaram 44 minutos eu vou agilizar porque eu tenho muita coisa pra falar vamos lá olha só outro movimento muito significativo eu gosto muito de trabalhar com desenho então aquele gráfico que significa com duas linhas a dinâmica do mercado né que ela oscila de acordo com todas as evoluções com todos os elementos que acabam impactando o nosso a nossa forma de agir de consumir e de viver mas dentro dessa dinâmica somada com a minha capacidade de entender o que o indivíduo quer o que faz o coração dele bater mais forte vocês vão sair daqui falando de coração nunca mais vão esquecer eu consigo construir o que a gente chama de valor para o mercado não é nem um propósito de valor que eu consigo apresentar de valor e quando o mercado percebe valor naquilo que eu estou desenvolvendo a minha chance de alcançar sucesso é gigante vamos falar de um exemplo Disney eu não sei quem aqui já foi pra Disney ou não o professor Aquiles foi você que tá com a gente aí ele tem um conhecimento gigante sobre a experiência do marketing da Disney espero que vocês tenham esse momento aí com ele vai ser bacaníssimo um estacionamento gigante da Disney imaginem a quantidade de pessoas que estão no parque da Disney você chega estaciona o seu carro com a sua família com seus três filhos passeia no parque se diverte e quando você volta quando você retoma para o estacionamento você olha e fala cara como é que eu vou achar o meu carro aqui humanamente possível a gente perde essa decepção da experiência mágica acontece muito comigo no mercado não sei vocês mas eu tenho infelizmente essa fragilidade vou falar assim não tem essa inteligência de localização e nível de shopping também que tem primeiro segundo piso também não não sei se alguém já passou por uma experiência conta aí pra gente e como que a Disney consegue entregar valor ela conseguiu uma experiência maravilhosa em todo o percurso através de todo o processo de entretenimento mas daí na hora o cara chega e fala não achei meu carro tô perdido olha que interessante nesse exato momento surgiu um indivíduo que fala assim vou pegar alguém que tá aqui a Juliana Quadris né a Juliana tá lá dizem a Juliana tá desesperada tá com a família tá com as crianças e aparece um indivíduo Dona Juliana ele já sabe o desespero ele já sabe o que tá acontecendo a senhora você tá procurando o seu carro sim estou eu vou ajudá-la vou contar uma coisa pra senhora Dona Juliana eu sei exatamente o seu carro já causa um espanto né você fala uau como é que isso é possível e ele estrategicamente olha que interessante faz uma única pergunta Dona Juliana que horas a senhora chegou ai eu cheguei às 8 13 8 e 15 né pela análise posicionamento que os casos vão chegando isso é fantástico é uma sacada muito rápida e muito simples né e olha o poder dessa capacidade se a senhora chegou às 8 e 13 né Juliana a senhora estacionou na coluna a verde à esquerda acompanha a Dona Juliana nossa como isso é possível porque de acordo com a chegada dos casos eles são direcionados exatamente por um quadrante específico né um do Pateta outro do Mickey outro de algum outro uma princesa XY né estou dando exemplo pra vocês então por essa capacidade de analisar o movimento e a logística olha só da logística da onde eu vou estacionar meu carro eles chancelam a experiência do marketing e conseguem entregar um valor né o que poderia ser um terror gigante se não houvesse essa inteligência esse olhar para os detalhes então eu vou deixar até uma pergunta pra vocês pro nosso próximo encontro essa ação ela é proativa ou reativa? é uma ação mercadológica né de uma ação de marketing né então a gente está falando de um movimento grande de ação de grandes empresas mas eu estou falando da ação de um indivíduo dentro de uma empresa gigante essa ação é reativa ou proativa? vou deixar aí pra vocês pensarem no nosso próximo encontro então esse movimento da dinâmica gigante do mercado mas olhar dentro do que o meu cliente quer e deseja se eu vou pra dizer eu quero ter uma experiência incrível mas ela tem que ser de ação porque isso é realmente incrível se eu tiver uma dor de cabeça pra colocar as minhas crianças que estão cansadas já querendo dormir pra achar no carro tudo que aconteceu de extraordinário talvez fique muito comprometido a gente trouxe um grande player né a Disney mas isso pode acontecer a todo momento professor você vai falar alguma coisa? questão da experiência né professor eu estou te interrompendo pela última vez infelizmente pelo nosso tempo a gente não consegue prorrogar mais um pouquinho porque a gente já tem uma aula agora na sequência com os alunos veteranos então eu volto pra te agradecer né especialmente nossa primeira aula nosso primeiro encontro convidá-los aos nossos alunos aí pro nosso segundo encontro com a professora Adriana que será lá no dia 17 de maio nesse mesmo horário tá bom então guarde suas perguntinhas se tiver questionamentos pessoal manda ali pelo link tutoria que a gente vai respondendo vai mediando junto a professora tá bom mas eu tenho certeza que essa aula de hoje atingiu seus objetivos e eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente que está na transmissão tá bom professora Adriana muito obrigado viu uma boa noite obrigada boa noite até a próxima aula pessoal até mais tchau 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 tchau